Tá falando, velho. Não, não precisa, não precisa. Vamos lá. Gente, boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live hoje. No grupo. A noite agora com o Pezão aqui sendo transmitida pela rede do Pezão. Pezão que foi vereador na cidade de Guarulhos, certo? E agora pré-candidato novamente aí a vereador. E estamos aqui também hoje com uma presença ilustríssima, que é o nosso querido Eloy Pietá. Eloy foi, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, ele foi meu líder. Então, eu devo muito ao Eloy, que foi meu líder e me deu várias oportunidades lá de atuar na Assembleia Legislativa nos bons anos de 1999. E o Eloy depois foi prefeito de Guarulhos por duas vezes, né? E um prefeito muito bem avaliado. E agora tá lá pré-candidato também a prefeito da cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Então, eu queria dar um boa noite aqui ao Pezão. Boa noite, Eloy. Eloy, dá um alô depois do Pezão. Vamos lá. Bom, Zaratini, obrigado pelo convite. A gente tá transmitindo também nas nossas redes esse papo contigo pela importância que você tem como deputado federal, toda essa sua experiência. E eu agradeço aí essa consideração minha quando você chegou na Assembleia Legislativa. Eu fiquei dez anos lá na Assembleia Legislativa, aprendi muito e depois, os oito anos de prefeito, também eu tive uma grata satisfação de fazer muita coisa pela cidade de Guarulhos. E viu o Zaratini, o Pezão, né? É uma pessoa excepcional, um lutador, ele conhece muito a cidade, né? Mas conhece super bem também e atuou muito na região dele, especialmente com sucesso. Mas não é só lá, não. Zaratini, estamos à disposição tua aqui e do Pezão, pra gente bater um diálogo, um belo papo aí com quem nos acompanha, que eu quero saudar também. Obrigado. Legal. Pezão, se apresente. Opa! Pra mim aqui é uma tremenda honra, né? Tá no meio de vocês dois, que Zaratini, o Eloy, o Zaratini convidou a gente, o Eloy. Estamos nós dois aqui como pré-candidato. Ele é prefeito. muito. Eu, a vereador, não posso deixar de pegar essa carona, porque a carona do Eloy, o Zaratini, é muito boa, viu? É ruim pra você pegar uma carona com um motorista ruim, né? Então, essa pré-campanha com um motorista bom ajuda pra caramba. Então, dizer às pessoas aí que é tremendamente satisfatório hoje aqui. Zaratini, um companheiro que sempre teve um olhar carinhoso aqui pra cidade. Como deputado federal, já mandou aqui pra cidade mais de sete milhões de emendas. Isso ajuda muito o candidato, o prefeito a governar, né? A trazer as melhorias. Então, esses sete milhões que chegou na cidade ajudou muito. O Eloy, eu tenho certeza que quando ele for prefeito, não vai demorar muitos dias, ele vai ter uma sabedoria muito grande no aproveitamento dessas contribuições do Zaratini e dizer que nós aqui do Bom Cesso vamos receber de braços abertos, viu? Então, Eloy e Zaratini, estamos aqui de grande valia mesmo nesse bate-papo de hoje. Já pedi pras pessoas que estão nos assistindo aí, pessoal. Compartilhe, manda aí uma mensagem pro amigo aí pra entrar aqui na live, é importante. Quanto mais gente poder compartilhar pra nós, fica mais onde nós vamos chegar. Então, mais informação vamos ter. Pode fazer as perguntas também, viu? Que hoje aqui não sai sem pergunta. Legal. Legal. Então... Fala, Zaratini. Eu ia te perguntar já uma coisa. Pode falar, Eloy. Não, Zaratini, como é que no Congresso Nacional, com esse novo sistema de diálogo e votação à distância, isso aí tem... Como é que é a repercussão disso no trabalho de vocês? Olha, Eloy, a gente tá trabalhando muito, viu? É impressionante como a situação... Você fala, ah, fica mais difícil. Não. Fica mais rápido, né? Mais fácil. Ontem nós fizemos uma sessão, Eloy, que começou 10 horas da manhã e terminou às 3h30 da madrugada de hoje. Certo? Porque nós entramos em obstrução a partir de umas 10 da noite, mais ou menos. O Rodrigo Maia queria votar uma medida provisória lá sobre os portos, que alterava as condições de trabalho dos portuários. Nós entramos em obstrução e fomos até às 3h30 da manhã. Então, tá todo mundo morto hoje, viu? Mas, Eloy, a outra coisa que é ruim pra nós é que, como a gente não tem o plenário, muitas coisas o presidente vai tocando e você não consegue... Por mais que você esteja lá participando atento, se ele corta o seu microfone, você não consegue falar. E você sabe que, no plenário, muitas vezes a gente decide no grito, né? Quando a gente vai lá, o cara quer atropelar, a gente se levanta, vai pra cima e não é na porrada, mas é no grito. No grito, com certeza. Então, nós não estamos podendo dar grito agora, porque os caras cortam o microfone e você tá aqui em São Paulo, o outro lá em Brasília, acabou, já era, né? Então, realmente, pra oposição, tá sendo muito ruim esse sistema aí. Que é bom só pro governo, pra quem tá no poder, né? Pra nós não é, não. Mas, Eloy, nós acabamos votando, a semana passada, uma emenda constitucional muito boa, no meu modo de ver, pros municípios brasileiros. Que é a ampliação do Fundeb. Quem não conhece o Fundeb, é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. É um recurso que todos os municípios e estados contribuem e que o governo federal, até agora, coloca 10% a mais. E agora, aprovamos lá, que vai colocar 23% a mais. Então, a partir do ano que vem, até 2026, começa a aumentar. Em 2026, vai ser de 23% esse recurso. E 70%, pelo menos, quer dizer, no mínimo, tem que ser gasto com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. Então, você que foi prefeito aí, você trabalhou com 10% a mais de Fundeb. Como é que está a expectativa aí sua em relação a esse futuro? O que fazer com esse dinheiro? É, Zaratini, eu me lembro que, quando eu assumi a prefeitura, em 2001, nós... Era o Fundeb. Fundeb. Da própria prefeitura, arrecadado por ela, perdíamos para o Fundeb, que ia para outros municípios. Por quê? Porque a gente não tinha uma rede de ensino fundamental aqui, tinha pouquíssimas escolas. Então, na verdade, a gente tinha 63 escolas, e nas minhas duas gestões, nós construímos mais 64, e ampliamos todas elas, inclusive lá na Vila Carmela, viu, Pezão? Também lá no Jardim do Triunfo, lá na região... Lá na Ponte Alta, muita escola... No Jardim Álamo, não tinha? No Jardim Álamo, lá no Bambi, muita escola na região de bom sucesso. E aí, Zaratini, quando a gente passou a receber recursos e não perder... Então, o Fundeb, aqui a prefeitura de Guarulhos, tem recebido por ano, desse percentual federal, cerca de 175 milhões de reais que vêm de fora para a prefeitura. Então, com esses subindo de 10%, claro que essa quantia virá maior, e a gente vai, talvez, Zaratini... Vai ser mais que o dobro, né? Vai ser mais que o dobro, de 176... Quando chegar a 20%, né? Quando é que chega a 20%, Zaratini? Vai chegar mais ou menos em 2024. Você vai no último ano do governo. Ah, sim, mas dá para aproveitar. Dá para aproveitar, dá para aproveitar. É, mas parabéns aí que vocês tiveram uma luta super importante. Legal. E aí, Pezão, essa sua preocupação com a educação, você falou um pouco para nós. O que você está pensando aí em relação à educação? Zaratini, aproveitando, assim, já esse aumento que vai ter, nós já vamos apresentar para o Eloy, logo no primeiro ano, com a proposta de construção de novas creches aqui na região do Bom Sucesso, né? Então, isso vai ser de grande... É fundamental aqui para o desenvolvimento da nossa região aqui. Então, eu acho também que nós vamos ter uma condição muito maior de ampliação na educação inclusiva, do fortalecimento do atendimento da pessoa com deficiência nas escolas. Além de que, assim, quando você fortalece a rede, todo mundo ganha, né? E com esse recurso, eu tenho certeza que o trabalhador que vem tanto sofrendo da educação, por exemplo, que vem sofrendo esses anos todos, vamos ter condições melhores de atender, de ampliação do quadro de funcionários. Tudo isso vai valorizar aqui para nós esse aumento do Fundeb para nós. Mas eu acho que uma das grandes importâncias é dar condições melhores para que possamos aqui atender a demanda de creche, que é muito grande, que eu acho que vai ter condições de ampliar isso, dar condições para as mães que trabalham, ter mais condições de procurar o emprego e ter onde deixar seu filho numa escola adequada, bem protegida, igual são aqui as nossas escolas municipais, que boa parte delas foram todas construídas, apesar que todas as grandes escolas municipais que nós temos na cidade, todas elas, Zaratini, foi construídas no governo do PT. As que foram inauguradas nesse governo, elas já foram iniciadas no governo do PT. Então, em qualquer grande escola que você entrar aqui hoje no município, elas foram construídas no nosso governo, no governo do PT. É isso aí. Eloy, tem uma pergunta que está se fazendo no Brasil inteiro, viu? E é uma preocupação aí dos pais e dos professores, principalmente. é a chamada Volta às Aulas. O governador do estado de São Paulo, o Dória, ele agora falou, não, não precisa mais ter 60% só dos leitos ocupados, pode ser 75%, para poder rapidamente avançar aí. Aqui, a Prefeitura de São Paulo já aprovou um projeto que permite altas aulas. Não diz quando, mas já aprovou. Então, como é que está essa situação em Guarulhos? Como é que você está vendo esse problema da Volta às Aulas esse ano ainda? Olha, Zaratini, o prefeito Guarulhos tinha colocado que na primeira semana de agosto ia ter o retorno às aulas. Agora, adiou mais um mês. Eu acho o seguinte, Zaratini, quem sabe melhor uma solução para essa questão são as professoras e os professores, é a comunidade escolar. Eu acho que deveria fazer um enorme esforço para que se aprimorasse, aproveitando esse momento, que se aprimorasse aquilo que, para mim, vai ser um futuro complemento da educação presencial, que é a educação no sistema remoto, mas que as pessoas têm que ter possibilidade de tê-lo. Tem que ter rede de internet de qualidade e tem que ter equipamentos para alunas e alunos. Zaratini tem situações aqui que, por exemplo, uma família que tem três crianças e adolescentes, tem que decidir quem é que vai usar o celular para ter o acesso à aula. Então, é o seguinte, eu deixaria essa decisão no nível municipal, às professoras e aos professores, claro, sempre com o diálogo com o setor que entende das questões de saúde, que é o sistema municipal de saúde, de tal maneira que a gente nem faça alguma coisa vindo de cima, e nem deixe a situação sem alguma solução. Então, eu acho que a comunidade de professoras e professores, que é quem vai estar lá com o contato com as pessoas, com as alunas e alunos, eu acho que, neste momento de, eu diria, de incertezas, decidisse essa questão sempre com apoio do setor científico e médico. É isso mesmo. O que eu fico imaginando aqui, falar, não, as crianças vão ter que manter distância uma das outras. Quem conhece criança sabe que isso é impossível, né? Ah, vai ter que usar máscara o tempo todo. Imagina se você chegar para uma criança de sete, oito anos e falar, nossa, tem que ficar de máscara. Ele brinca de bandido e mocinho um tempo, mas depois ele fala, não, eu quero tirar desse negócio aqui. Então, é difícil ir. A contaminação de uma criança para outra é inevitável, né? E dos professores também, das professoras. Então, é muito preocupante. E eu acho que você falou uma coisa correta. O governo federal, o estadual e os municipais, e aí Guarulhos é uma prefeitura que tem um poder econômico razoável, deveriam estar investindo agora em colocar um computador, um notebook para cada criança, com rede de internet. Tinha que ter sido feito esse investimento, né? Temos que apressar isso daí. Agora, ô, Pezão, eu estava outro dia aqui no mercado aqui e encontrei... A gente conversa com todo mundo, né? Eu estava conversando com uns caras assim, do povo mesmo, mas com a cabeça bolsonarista, né? Você sabe, Eloy, eles ficam falando o seguinte. Não, não tem esse negócio de Covid. O cara está morrendo de infarto, está morrendo de câncer, morrendo de qualquer coisa, porque esse negócio de Covid, os médicos é que estão fajutando e botando lá que o cara morre de Covid. Eu não sei, Pezão, você já ouviu isso aí pela Vila Carmela, aí, pelo região aí do Bom Sucesso? Como é que está essa conversa aí? A gente chama negacionistas, porque eles negam que existe uma epidemia. Eu acho que esse cara só é doido, viu, Zanatini? Aqui tem esse pessoal também. Mas eu tenho alguns amigos aqui que já teve o Covid, recuperou, que eu encontro com eles na rua, às vezes, por aí, e falam, Pezão, pelo amor de Deus, o que você está fazendo na rua? Vai para casa aqui, esse negócio é terrível. Quem pega essa doença é muito sofrimento. Eu achei que eu nunca mais ia ver vocês. E o tempo todo, na defesa, cada um se previna, se cuida. Como estão seus pais? O seu pai já é idoso. Fala com ele para não ficar saído. Seu pai gosta de fazer caminhada, sua mãe, deixa ele, pede para ele ficar em casa. É que essas pessoas que falam isso, Zanatini, muitos deles não teve essa visão, ou alguém próximo a ele que teve o Covid. Porque é achar que... É que tem dois comércios que pensam desse jeito, viu? Comerciantes. Que tem que abrir o comércio, tem que tocar tudo de uma vez. Mas concordo que muita coisa tem que funcionar. Mas vamos tentar, no mínimo, ter aquele distanciamento, aquela prevenção mínima de usar máscara, usar o álcool gel, para ter a garantia. Porque esses caras, eles não estão preocupados com o Brasil, não. Eles não estão preocupados com as pessoas. Olha, está aqui a Sueli Lima de Guarulhos, falando aqui. Guarulhos é uma metrópole. Só no meu condomínio tem 5 mil pessoas. Dá para eleger um vereador. Vai lá onde é o conjunto dela, Pezão. Está aqui a Rosane Brito. Amanhã cedo eu estou lá. É. Sábado de manhã. Rosane Brito, aqui do Rio de Janeiro. Está aqui a Áurea, a Áurea Calazans de Minas. Tem gente aqui do Brasil inteiro, viu, Eloy? Tem gente aqui em vários lugares do Brasil. Ó, Zaratini, o Tiago Soares, que está aqui nos saudando, ele é o responsável pelo combate ao racismo aqui no estado de São Paulo, no PT. Aliás, Zaratini, o PT de Guarulhos, e você vai participar também, já me disseram, neste sábado, primeiro de agosto, das 14 às 18 horas, vai fazer o seu encontro municipal. Aqui tem a... viu, Zaratini? A Sibeli e Isaac estão perguntando, Eloy, você é candidato? Eu posso responder? É o seguinte, já em dezembro passado, eu fui definido como pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Guarulhos, houve um consenso geral aqui no PT da cidade, e neste encontro municipal que nós vamos ter neste sábado, nós vamos tratar das alianças que são necessárias para você vencer as eleições, tratar das diretrizes de programa de governo, tratar de questões de vice, tratar também da chapa de vereadores e vereadoras da qual o Pesão faz parte, que é também pré-candidato. Então, eu aproveitei, Zaratini, para responder a essa questão da Sibeli, Realmente, eu sou pré-candidato a prefeito, já definido pelo PT, espero ser de uma ampla aliança que tenha partidos que querem colocar a população mais necessitada como prioridade, mas olhar a cidade como um todo também e fazer um governo profundamente democrático, ético, aqui na cidade, como a gente procurou fazer quando fui prefeito. E o Pesão também, que já foi vereador, é uma pessoa importantíssima porque ele representa toda uma região da cidade, além do segmento que ele, inclusive, eu acho que eu devia falar um pouco da questão da inclusão, Pesão, das pessoas portadoras de deficiência. Sim, eu acho que nós temos que ter uma pauta, e essa eu vou ter que sentar contigo mesmo, nós temos que fortalecer aqui em Guarulhos em clareza o ser, porque assim, é o centro de atendimento especializado da pessoa com deficiência que nós precisamos, ela é a ferramenta de chegar na norte prótese do SUS, que dá condições de uma pessoa, de um cadeirante ter acesso a uma cadeira motorizada pelo SUS, então, esse equipamento, nós vamos ter que tratar ele com muito carinho, porque assim, quando você cria a possibilidade da pessoa com deficiência ter acesso a esses equipamentos que são muito caros, você consegue criar para ele acesso a uma qualidade de vida muito melhor, entendeu? assim, a gente vê exageradamente muitas mães e pais também, mas quem mais carrega esse fardo é as mães em uma luta contínua em busca desses acessos a órtese e prótese e não consegue, porque cria-se dificuldades, então, essa é uma das nossas, assim, que nós temos que ter compromisso com essas pessoas, viu? Não é nenhum problema, já existe para os programas, nós só precisamos mesmo fortalecer aqui na cidade, abrir as portas para as pessoas mesmo ter esses acessos, ter lá a condição de encaminhar para uma fisioterapia adequada, então, esse é o nosso caminho, viu? Vamos ter que construir isso junto e, com certeza, nós temos uma cidade que tem mais de duas, no total, 24% de pessoas com algum tipo de deficiência, se a gente pensar nisso, dá quase 300 mil pessoas, é muita gente que precisa desse atendimento, e não, hoje nós estamos vendo a quantidade de crianças com transtorno do autismo e muitas delas não conseguem, muitas dessas mães com esses filhos não conseguem nenhum laudo, não conseguem ter um direcionamento para esse atendimento, então, com certeza, a nossa pauta da pessoa com deficiência vai ser muito extensa, muito, e de muito trabalho, que eu sei que toda luta, ela não, ela tem o início e nunca se termina, porque, ainda mais quando se fala do poder público, que tem que estar o tempo todo, abração das pessoas e dizendo que você é nosso, então, por isso, que o nosso compromisso com esses mais de 300 mil pessoas, nós vamos ter que ser muito forte e muito determinado no atendimento dessas pessoas, Elói, então, nós vamos ter muito trabalho, viu? Zaratini, posso te fazer uma reivindicação? Vamos lá, fala aí, Elói. Zaratini, é o seguinte, na região de Bom Sucesso, que você conhece bem, eu já te encontrei muitas vezes lá, antes da pandemia, é o seguinte, nós temos uma região turística, que é o bairro da Água Azul, né? Por sinal, o Celso Vermelhinho, o Pesão, está da água, está nos saudando aqui, né? E lembrando da Água Azul. É o seguinte, lá tem um lago bastante grande e tem ali uma visão belíssima no alto de uma montanha, né? E, então, o seguinte, é uma área turística, então, a gente vai querer ter o apoio como deputado federal, né? Para a gente prosseguir aquilo que foi iniciado na minha época, que é fazer de lá um grande balneário, né? Com centro turístico, ajuda a economia do pessoal daquela região e tem também uma grande área de lazer importantíssima para uma grande parte da população de Guarulhos, né? Desculpe já te colocar essa questão, mas... articular uma emenda aí, Eloy, pô, vamos atrás disso a hora que vem, ó, ano que vem, vamos botar isso como prioridade, porque, primeiro, eu sou muito a favor, eu, aqui, tem uma cidade aqui na Zona Oeste da Grande São Paulo, chama Vargem Grande Paulista, é a última cidade lá da Zona Oeste, e tinha uma lagoa também, lá num bairro, né? e o vereador lá, era um vereador muito bacana, nem era do PT, mas ficou meu amigo, me levou lá e falou, pô, vamos recuperar essa lagoa, aí nós arrumamos uma verba lá, federal, investimos, ficou uma coisa muito bacana, virou um parque em volta da lagoa, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, Eloy, vamos trabalhar. Aliás, quero dizer a você, eu acho que a gente também tem que focar em programas que gerem emprego, né? Eu não sei como é que está a tua visão em relação a isso, porque o número de desempregados antes da pandemia era 11 milhões e meio, mais ou menos. Agora, os números não estão aparecendo porque o IBGE, ele faz uma pergunta seguinte, olha, você procurou emprego nos últimos 15 dias? Se o cara falar que procurou, ele considera desempregado, se falar que não procurou, ele considera desalentado. Então, o que acontece? Na estatística, como ninguém está procurando emprego porque não tem onde procurar, então, o número de desempregados aumentou um milhão só. Mas é muito mais que isso, até o governo já está reconhecendo que esse número está chegando em 20 milhões. Então, é lógico que nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, o governo federal, Paulo Guedes, não faz absolutamente nada para combater o desemprego. Então, e ficar atrás desses aplicativos aí, isso é escravidão do século XXI. Nós tínhamos escravidão no século XIX, aboliu-se a escravidão e agora voltou a escravidão dos aplicativos. Explica a escravidão 5.0. Então, eu quero saber, Eloy, você tem alguma ideia em relação à questão do emprego em Guarulhos? Bem, o Zaratini, é o seguinte, inclusive, agora, no último dado que saiu essa semana do Ministério da Economia, lá, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Guarulhos que tinha no início do ano 317 mil trabalhadoras e trabalhadores de carteira assinada e você sabe, Zaratini, pelos dados nacionais, que os trabalhadores informais, eles são a metade também, mais ou menos, do número de trabalhadores. Então, portanto, nos 317 mil que começaram o ano com emprego, mas já tinha uma taxa de desemprego de 12%, portanto, já tinha cerca de, a possibilidade de ter 380 mil trabalhadores formais, mas estava apenas em 317 mil, baixou agora para 298 mil, agora, no final desse primeiro semestre. E o pessoal da informalidade também teve uma queda brutal na renda, inclusive uma coisa que eu vou te perguntar aqui sobre a questão do auxílio emergencial, porque foi prorrogado até setembro e o problema é que a hora que isso terminar, espero que vocês consigam com todo esforço lá evitar que isso termine, vai dar uma situação social tremendamente difícil. Então, nós, o que eu lamento é que a prefeitura da minha cidade, quando eu fui prefeito, nós tínhamos programa de auxílio aos desempregados, tanto os adultos quanto os jovens, vários programas para milhares de pessoas. Atualmente, a prefeitura daqui, o Pesão é testemunha, e você também, Zaratini, conhece bem nossa cidade, a prefeitura simplesmente não olha a questão do emprego, não olha a questão da situação das pessoas, acha que só medidas que vocês tomam em Brasília vai solucionar questões locais. Então, eu acho que é imprescindível voltar aos programas de apoio, auxílio aos desempregados, aos micro e pequenos empresários que estão em uma situação super difícil, e prefeitura tem que olhar isso também, tem que asfaltar a rua, tem que cuidar da saúde, da educação, da moradia, mas tem que também, inclusive do lazer, como vimos, do turismo e tal, mas tem que cuidar também do emprego, tem que cuidar também da renda. Eu gostaria que você, depois, talvez, em algum momento aqui, nesse nosso papo, comentasse sobre essa questão do auxílio emergencial. Não, essa questão é a preocupação número um nossa do PT, né? Nós estamos batalhando para estender esse auxílio até o final do ano, porque o decreto da pandemia, ele vai até 31 de dezembro, então, a gente acha que o auxílio emergencial tem que prosseguir. o Bolsonaro prorrogou por dois meses, era três, passou para cinco, mas isso é pouco, né? E a gente está pressionando lá para ampliar esse auxílio mais os meses até o final do ano para garantir a economia se recuperar. Até o Paulo Guedes agora está reconhecendo que se não fosse os 600 reais, o número de falências era muito maior, porque as pessoas não iam ter dinheiro para consumir, sem dizer a crise social, porque as pessoas também não iam ter dinheiro para comprar comida. Então, a proposta que nós conseguimos dos 600 reais, ela foi fundamental para a sobrevivência das pessoas e das empresas, as duas coisas, e para que as pessoas pudessem ficar em casa também. Muita gente ficou, senão a gente teria com certeza um número de infectados maior e um número de mortes ainda maior do que esse número que a gente está tendo hoje. Então, os 600 reais, ele serviu para tudo, o Pesão. Serviu para combater a crise econômica, serviu para combater a pandemia, serviu para combater a fome. Foi uma coisa muito boa que nós fizemos. Eu acho que agora, o Bolsonaro, se não prorrogar até o final do ano, é porque realmente é muita ruindade da parte dele, viu? Porque o dinheiro tem também. O dinheiro tem. Eloy, o Banco Central teve um lucro de 500 bilhões de reais. Um lucro por conta do aumento do dólar. Quando aumenta o dólar, fizeram lucro na reserva do Banco Central. Então, ele tem que usar esse lucro. Tem que gastar e gastar no momento certo. E agora é o momento de gastar, né? Então, agora, vamos lá, vamos... Pezão, eu queria... Sobre essa questão de emprego, eu me lembro que você me levou num bairro que estava lá o pessoal fazendo o calçamento da rua com um bloquete. E você falou, isso aqui foi coisa do Eloy. O Eloy que começou com a história de colocar bloquete aqui na pavimentação, no calçamento. E tinha lá esse trabalho que você fez, né? nessas ruas. Qual era o nome do bairro ali? Não era no Bom Sucesso. Na Nova Ponte Alta. Na Ponte Alta, né? Isso. Lá onde o... Lá antigamente, eu já tive, era um problema sério. Eu quero voltar no nosso silêncio emergencial aqui. Era um problema muito sério. Tinha iniciado a construção de um fórum. Aquilo era um transtorno, um abandono. O Eloy, na época, quando o Eloy foi eleito em 2000, em 2000, já tinha um processo de reintegração daquele pessoal que estava ali. Ele pegou essa área, passou para a Proguarô. Hoje, todo mundo é proprietário lá com a documentação. 100% das ruas calçadas. Então, tem um... Hoje, não tem um céu concluído, mas, quando o Eloy assumir, nós vamos concluir aquele céu. Tem uma damastô, um teatro, tudo naquele espaço que ficou muito bom. Eu queria voltar aqui em duas coisas do auxílio emergencial, Zaraty. Tem muitas pessoas que estão reclamando para a gente que foi cancelado o auxílio emergencial dele, entendeu? Às vezes, ele... Lá atrás, ele foi um servidor público, ele teve alguma coisa, ele aparece como... Na documentação dele, ele aparece como servidor, ele foi um cargo comissionado há muito tempo. Então, todo esse pessoal está sendo cancelado, suspenso o auxílio emergencial dele, né? Outra coisa, os professores eventuais, por exemplo, estão aí há quatro meses sem receber os salários. Esse pessoal também não teria o direito, o Lucas, que é professor aqui, perguntou para a gente, estão há quatro meses os professores do Estado sem receber os salários desses eventuais. E o governador não faz nenhum esforço de incluir eles em outro programa e eles também não têm o direito de participar do auxílio emergencial. Além de ficar excluído desse benefício, eles também estão excluídos do salário. São... Um outro problema muito sério que eu acho que precisa ser visto e com muito carinho e com urgência, porque todo esse pessoal que está suspendendo os benefícios deles, eles têm muita necessidade desses R$ 600. E o cara recebeu o primeiro e o segundo, aparece dar qualquer coisa e é suspenso. Não sei se você tem alguma informação sobre isso, depois eu quero falar um pouco. Olha, nós tentamos ampliar o número de pessoas que receberia, mas o governo vetou, nós fizemos o primeiro projeto de lei, teve vários vetos, depois teve um segundo projeto de lei aprovado também, que também foi vetado. Uma das coisas mais cruéis aí, viu, Helói? É que eles botaram o seguinte, que se a pessoa em 2018 teve mais de R$ 28 mil de rendimento, ela não pode receber o auxílio emergencial. Então, tem gente que em 2018 estava empregado trabalhando, aí em 2019 foi demitido, 2020 está desempregado, não pode receber porque dois anos atrás ele tinha uma renda de R$ 28 mil por ano, por ano, certo? Então, se você dividir R$ 28 mil por 12, dá R$ 2 mil e poucos reais por mês. Então, se o camarada teve essa renda em 2018, eles não permitem que a pessoa... E nós derrubamos esse artigo, certo? E ele vetou o nosso derrubado. Então, muita gente, motorista de transporte escolar, motorista de aplicativo, motorista de táxi, ficaram todos de fora desse auxílio emergencial por esse artigo aí que o Bolsonaro, com a ruindade dele, vetou. Então, nós vamos ter que... Estamos trabalhando pra derrubar o veto, mas o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolombre, não convoca a sessão, viu, Elói? Pra não derrubar o veto, ele não convoca a sessão. Pra vocês terem uma ideia, desde o início do ano não teve uma sessão do Congresso Nacional. É uma vergonha, uma vergonha total que a gente tá vendo lá em Brasília, viu? Ele sabe que vai perder, ele sabe que vai ser derrubado esse veto. Zanatini, aqui tem pessoas aqui de Guarulhos, além de muita gente de outras cidades, te acompanhando e acompanhando a gente aqui. E tem a Márcia da Fonseca, que ela diz que precisa de um clube esportivo em bom sucesso, com área pra caminhada, corrida, ciclismo, lazer. Então, eu me referi a essa questão da água azul, mas você nota que uma das grandes demandas nas grandes cidades é essa possibilidade de áreas de lazer pra população. Eu assisti agora, nessa pandemia, muita gente caminhando pelas ruas, fazendo caminhadas, fazendo caminhadas. e aumentou o número de bicicletas também. Então, você nota como, nessa pandemia, uma série de questões que já, de certa maneira, vinham se desenvolvendo, elas são superaquecidas. Então, por exemplo, as atividades de reuniões virtuais, isso cresceu pra caramba. O trabalho a partir da própria casa, o home office. Então, as pessoas saindo pra caminhar nas ruas, porque, e sentindo que próximo à sua casa precisa ter oportunidades de lazer. Então, eu até gostaria de perguntar como é que você sente as mudanças que vão ocorrer na sociedade a partir dessa espécie de meteoro que caiu no mundo, né? Porque eu me lembro, Zaratini, nunca na minha história pessoal eu vivi o que está acontecendo hoje no mundo, que é uma pandemia, que eu saiba a última ocorreu há um século atrás, que foi a gripe espanhola, né? Até hoje, eu acho que você se vacinou também, né? Contra a gripe influenza, né? É esse vírus que vem se transformando, mas que já está aí há mais, identificado há mais de 100 anos, né? Então, como é que você vê o futuro a partir dessas mudanças que estão ocorrendo? Eu não quero que você saiba tudo, porque ninguém sabe tudo, mas você que é uma pessoa bem informada, formada, deputado federal, né? Super atuante, né? Que concorreu, inclusive, para ser o candidato a prefeito do PT na capital, né? Então, como é que você está vendo essa questão, Zaratini? Olha, eu acho que tem três coisas, viu, Eloy, que a gente tem que apostar para desenvolver. Uma é essa questão que nós estamos usando agora, é a comunicação e a informática, né? A combinação da comunicação e a informática desenvolvida para permitir que as pessoas tenham maior interação e, ao mesmo tempo, maior acesso ao conhecimento, né? Então, isso, o Eloy falou aqui no início da complementação do ensino presencial, porque, notem bem, o Eloy não falou vamos acabar com o ensino presencial e fazer só ensino à distância. Não, ele falou vamos complementar, né? Que eu acho que eliminar o contato entre as pessoas nunca a gente pode aceitar. Então, acho que a gente vai ter que desenvolver muito isso. No governo da Dilma, a Dilma comprou um satélite, Eloy, o satélite banda larga que permite que a banda larga da internet chegue em todos os cantos do Brasil. Tá lá, o satélite já tá lá. Só que o governo do Temer, que é o golpista, não instalou as subestações pelo Brasil pra receber essa banda larga e chegar nas casas das pessoas, nas cidades, nas casas. Então, muitos lugares do Brasil ainda não tem, não chegou a banda larga. Olha, já fazem quatro anos que tá isso aí funcionando. A segunda coisa que eu acho importante é a energia limpa. Nós podemos ter agora energia do sol, energia dos ventos, além da energia hidrelétrica que já é limpa. Mas olha só, nós estamos trabalhando lá em Brasília, eu apresentei um projeto pra que as empresas de energia elétrica coloquem nos telhados das escolas placas de energia solar. E a energia produzida nesses telhados aí sejam distribuídas em torno das escolas pras famílias de baixa renda. Porque a energia é muito cara. então a gente pode produzir uma energia que não tem nem custo de transmissão. Ela é produzida ali e já chega na casa da pessoa que tá ali a 500 metros, um quilômetro daquela escola. Aí, logicamente, as prefeituras têm que ceder o telhado das escolas pra ser colocada essas placas. Então, eu acho que a gente pode evoluir muito na energia limpa, certo? E isso vai ser muito importante. Daqui a pouco, um dia, eu acho que brevemente, nós vamos ter o carro elétrico. O carro elétrico é caríssimo hoje, mas ele vai aos poucos barateando. E onde que você vai carregar o carro elétrico? Numa tomada, certo? Na sua casa. Onde você vai, como é que você vai ter essa energia? Vai ter que ser produzida pela energia eólica, energia solar, que são energias limpas. E a terceira coisa, Eloy, é uma coisa que você conhece melhor que todos nós aqui, que é a alimentação saudável. No mundo de pandemias, no mundo com tantas doenças, no mundo que tantas pessoas sofrem com câncer, nós estamos comendo veneno, Eloy. Eu sou vegetariano, eu sou vegetariano e procuro quando posso ter a comida orgânica. Então, olha só, esse governo do Bolsonaro já liberou mais de 400 agrotóxicos, tipos diferentes de agrotóxicos. Então, esse agronegócio brasileiro está envenenando o povo brasileiro, Eloy. Nós precisamos produzir alimentos orgânicos saudáveis, certo? Frutas, verduras para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, eu falava aqui nos debates aqui da Prefeitura de São Paulo, eu falava, olha, se eu um dia for prefeito dessa cidade, eu vou pegar toda essa região agrícola e mais os terrenos que estão vazios e vamos incentivar hortas comunitárias para que o povo tenha alimento saudável. Chega de contravereno, povo, pelo amor de Deus. E você entende... Aliás, o Pezão é um batalhador disso também, não é isso? Pois é. Aqui, nós temos um esforço muito grande aqui e participamos até hoje, ativo mesmo, com o pessoal aqui da agricultura familiar. Nós estamos aqui no Cinturão Verde, hoje tomado pelas construtoras, expulsando o pessoal das suas terras, mas eu acho que a cidade... Esse é um outro bate-papo de ontem com ela, que, assim, a agricultura urbana tem que ser programa de governo. Não dá mais para nós ter agricultura urbana sem ser pauta de governo, porque uma parte dos governos não quer discutir agricultura urbana, porque, às vezes, tem que abrir mão de um imposto, porque aquele terreno, o imposto é caro, e se nele tiver agricultura urbana, ele tem que ter um imposto preço do INCRA, por exemplo, entendeu? Então, essas são as dificuldades da agricultura urbana que nós vamos ter que desenvolver muito forte, porque não só na parte das legumosas que falam, mas nas ervas que hoje as pessoas estão usando muito mesmo, as ervas medicinais. Então, tem muita coisa que dá para a gente evoluir na agricultura urbana. o Guarulhos já tem uma lei, já, quando eu fui vereador, foi concluída essa lei da agricultura urbana, aqui na cidade, é só a gente colocar em prática, mas deixa eu falar aqui outra coisinha, a pessoa que falou, a menina falou aqui do esporte, do clube, nós temos aqui o sítio do Pascoal também, ou Helói? Que aquilo ali dá um clube, vou falar um negócio para você, viu, esportivo, você conhece bem, né? Conheço. ali é uma pauta grande para ser discutida, nós falamos aqui, o Helói falou um pouco do turismo lá da Água Azul, eu já levei o Zalatinho lá, viu, Helói? Ele já conhece, ele já conhece a Água Azul, teve lá, conheço, conheço, já conhece a Água Azul, fui lá na ONG da Neia, então, lá no pico lá do, um chama o monte, outro chama o Baía do Anguçu, semana passada, teve 1.500 pessoas no final de semana fazendo turismo lá, não dá mais para a gente não ter nenhum diálogo com os moradores da Água Azul para que construímos ali um documento junto lá, uma proposta de turismo para aquele pessoal, é muita gente, sabe que eu cheguei lá, sabe o que passou, frio, para não ter nada lá, tinha 300 jovens lá em cima, aqui lá, ainda acabar, aí faz a mistura com o grupo evangélico, os grupos religiosos que vão para lá fazer as orações, rezar, então, é muito interessante a discussão ali, fazer um estatuto do turismo, levar a secretaria de turismo para lá, nós temos que fazer alguma coisa naquele negócio para fazer valer e o Zaratini já colocou à disposição para nós aqui de buscar os recursos, então, já temos aí uma grande garantia do, de quem pode ajudar nós a financiar isso. Mais uma coisinha aqui, da menina que falou do turismo, do esporte, nós temos aqui na Serra do Ouro, o Zaratini, e o Eloy conhece bem, uma área de esporte interessante, que foi entre dois campos, uma área de lazer no meio com a quadra, academia, playground, que foi recurso do deputado Zaratini que trouxe para nós aqui. Então, por isso que, Eloy, nós não vamos desgarrar dele não, viu? Vamos manter esse vínculo forte, porque em tudo que foi colocado aqui, nós já temos experiência de como fazer. Já fizemos, agora nós vamos fazer melhor. Essa é a diferença quando utiliza, quando entra a experiência com a necessidade das pessoas. Eu acho que nós estamos num momento que de governo que a experiência vai ser fundamental no desenvolvimento despós-pandemia desse momento que nós estamos passando. A experiência política, o respeito com o que é público vai ser fundamental encerrando esse período. Eu acredito que essa experiência que o Eloy tem, que o Zaratini tem, que trouxe para nós aqui no período do microempreendedor, fortalecemos bastante a discussão do microempreendedor aqui na cidade, todas as experiências para a gente fortalecer novamente esses pequenos que estão iniciando. O Zaratini colocou para lá discussão, o Guarulhos tem condições de ter o Banco do Povo para financiar os pequenos que queiram começar. O cara quer começar lá com a barraquinha dentro de uma regulamentação de turismo, começar com a barraquinha dele lá para vender no final de semana. O Banco do Povo que o Eloy pode criar com a ajuda do Zaratini ajuda a financiar esse turismo, criar essa nova oportunidade de trabalho. Viu, Pezão? Inclusive, nós já fizemos muitas modificações na regulamentação dos bancos. Então, hoje, para você criar um banco, antigamente, tinha que ter a chamada carta patente, viu, Eloy? Você lembra disso, né? A carta patente. O cara conseguiu uma carta patente tinha que ser um bilionário. Agora, não. Está tendo muita cooperativa de crédito que está sendo fundada e muitas prefeituras, muitas não, algumas, poucas ainda, já iniciaram a ter os seus bancos, pequenos bancos, para emprestar ali para a população da cidade desenvolver o negócio. Também quantias pequenas, não é empréstimo de milhões, não, é empréstimo de 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, para começar, né? Bom, hoje, Zaratini, eu conversei com o argentino, que é da área de salão de cabeleireiro, né? E ali, um empréstimo de 10 mil reais para sair, se safar dessa situação, por exemplo, uma coisa importantíssima, para pequenos negócios assim, é superimportante. Aliás, Zaratini, a Bia Silva, aqui, ela está trazendo um outro assunto para nós, que é a questão da saúde, né? Eu sei que você, como deputado federal, fez toda a luta para evitar aquela questão de colocar o teto de gastos na área da saúde, que a própria pandemia terminou obrigando a não acontecer. A romper, né? É, a romper o teto de gastos. Mas ela fala aqui também da importância da saúde mental. E hoje tem muita gente com depressão. Hoje, muita gente com depressão. e o tema, então, da saúde mental é um tema importantíssimo, não é só no aspecto da depressão. Mas eu me lembro que, quando eu assumi, nós criamos um hospital dia para doentes mentais e criamos um TEAR, que é um centro de trabalho para o pessoal que tinha algumas enfermidades mentais. E o pessoal é genial, é genial. São artesãos, artistas, pintores espetaculares, espetaculares. O problema é que a atual prefeitura de Guarulhos, eles tiraram do local amplo que estava perto do centro e colocaram em umas salinhas lá que não permitiram mais todas as atividades e para todo mundo que tinha. então, esse tema da saúde é um tema importante sobre todos os aspectos. Viu, Zaratini? E tem muita gente aqui que estava comentando essa questão do emprego, das pessoas, tem muita gente aqui que está nos acompanhando, Zaratini, e obrigado por esse convite, e a Rita de Cássia Chagas disse que hoje por acaso assistiu um vídeo aula do netinho dela, que está no primeiro ano do ensino fundamental. Aí ela disse, mas que método é esse que estão usando para a alfabetização das crianças? Que coisa mais enrolada? não é? Então, não me admira as dificuldades de aprendizagem. Então, ela deu um exemplo concreto daquilo que nós estávamos tratando aqui na área da educação. Então, essa questão do teto de gastos aí é uma coisa que termina travando o desenvolvimento do país, da educação, da progressão da saúde. Você acha que dá para quebrar isso? Olha, eu acho, Eloy, que é inevitável quebrar o teto de gastos, viu? Porque fica ingovernável. O ano que vem o orçamento está prevendo apenas 60 bilhões para o Brasil inteiro de investimento. 60 bilhões, bom, se a gente pensar uma cidade é bastante dinheiro. Mas se você olhar para o Brasil inteiro para você investir, investir vai desde você construir um posto de saúde, comprar um tomógrafo, comprar cadeira para o posto de saúde é investimento. Se você comprar carteira escolar é investimento. Se você ampliar uma sala de aula é investimento. Então, se você soma tudo que precisa no Brasil é muito mais que 60 bilhões. Então, a pressão para romper o teto de gastos ela vai aumentar. o Rodrigo Maia é muito ligado aos banqueiros e os banqueiros querem manter o teto de gasto para que sobre dinheiro para pagar a dívida. Então, o Rodrigo Maia deu uma declaração hoje, ele falou eu não ponho para votar o fim de teto de gasto. Então, até 1º de fevereiro que ele vai estar lá ele não põe para votar. Mas a partir daí eu acho que nós vamos conseguir mudar isso daí o ano que vem isso não vai sobreviver e o Paulo Guedes ele mesmo não vai aguentar manter essa política econômica porque é evidente o Brasil é um país que tem tantas necessidades e ao mesmo tempo é um país que tem uma economia que se movimenta tão rapidamente porque eu me lembro Eloy você se lembra melhor que eu ainda porque você naquela época você já era deputado também o Fernando Henrique fazia tudo para quebrar a economia brasileira e não conseguiu o Lula entrou ele soltou as amarras do Brasil e o Brasil cresceu como nunca então é um país que tem um potencial tão grande que se tiver um governo que fala bom deixa a turma deixa o povo trabalhar se deixar o povo trabalhar pô esse país arrebenta e aí a arrecadação cresce e consequentemente o déficit acaba e a gente consegue ter um equilíbrio na economia então Eloy é uma política essa que o Temer fez e o Paulo Guedes agora faz que é completamente irracional irracional mas vamos quebrar isso daí e tenho certeza vai ter recurso aí no teu governo para a gente investir muito em Guarulhos obrigado gente olha já estamos aqui há uma hora vamos vamos passar por finalmente aqui Eloy bom eu agradeço muito Zaratini você é um deputado federal que a gente admira muito pela tua garra pelo teu trabalho eu conheci muito teu pai também uma pessoa assim que lutou por um país com igualdade social por um país com justiça por um país com democracia profunda o teu pai é daquela geração eu acho que começou lá por 1950 1950 ou 1950 você começou em que época trazido pelo teu pai para essa atividade de olhando para 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 um país que precisa ser um país mais justo quando é que você começou Zaratini olha meu pai começou em 1953 54 na campanha do petróleo é nosso olha só Getúlio Vargas é a segunda do governo do Getúlio eu comecei sabe quando a fazer política Eloy em 1973 que eu comecei a atuar num grelho estudantil da minha escola então eu comecei ali era a época da ditadura você lembra eu comecei em 1961 antes da ditadura lutando contra a implantação dela o Eloy é gaúcho viu Pezão você não sabe disso o meu líder primeiro foi o Leonel Grisola em 1961 na campanha para a posse do João Goulart contra a instalação de uma ditadura militar e eu participei daquela luta não é fraco não não é fraco não em 1973 você começou então sob a influência do teu pai também é evidente meu pai me empurrou muito para a política isso aí o tempo todo e eu gostei também não posso dizer que fui a contra gosto não fui com muito gosto é verdade muito bem obrigado Zaratini por esse convite e parabéns pelo teu trabalho e obrigado Pezão também por essa companhia e parabéns pelo teu trabalho né e desejo Pezão que você volte à Câmara Municipal e que eu possa estar lá como prefeito para te ajudar é isso aí legal fala Pezão quero que agradecer essas duas pessoas que eu vou te falar um negócio que grande meu orgulho de estar perto de vocês tenho certeza o Eloy prefeito Zaratini deputado nós aqui chegar lá também como vereador é muito difícil mas o povo dá uma forcinha nós temos que batalhar muito por essa cidade essa região do bom sucesso que ela vem num crescimento assim exageradamente se verticalizando muito prédio chegando nós vamos ter que ter aqui uma proposta muito boa de mobilidade desenvolvimento da nossa região dessa região toda que a gente pega do Ponte Alta ao Álamo da Dutra lá a Água Azul temos que ter um olhar muito carinhoso por esse povo e tenho certeza que com a experiência que vocês têm que não é pouca a herança que o senhor Ricardo deixou para o Zaratini eu aprendi um bocado com ele eu sempre falo se eu usasse 10% do que o seu Ricardo falava para mim ensinava é muita coisa já então você imagina o tanto que ele falou de coisas boas para mim então essa experiência que ele deixou para o Zaratini é a do Eloy nós vamos fazer uma cidade mais humana e mais igualitada para todo mundo obrigado aí viu Zaratini por um convite legal gente olha agradecer aí a todos que nos ouviram aí durante essa uma hora e cinco minutos que nós já estamos aqui agradecer o Eloy agradecer o Pezão e força na campanha porque nós precisamos de governos que olhem para o povo brasileiro e vocês dois eu tenho certeza pelo que eu conheço que vocês não negam fogo não parabéns aí Eloy parabéns Pezão obrigado grande abraço obrigado tchau gente tchau